A distribuição de renda no Brasil está mudando. Nos últimos 10 anos, mais 35 milhões de pessoas ingressaram na classe média e hoje já somam 100 milhões. Agora, o governo quer conhecer os interesses, as metas e os sonhos desses consumidores. Por isso, lançou um projeto com ações para melhorar a qualidade de vida da classe média. Dois anos atrás, Antônia, que é casada e tem uma filha, estava desempregada. Morava de aluguel, o marido ganhava pouco e o dinheiro mal dava para a comida. Só ele sozinho, como ele ganhava pouco, era bem difícil. E a gente passou por muita dificuldade, mas graças a Deus a gente nunca passou fome. Hoje ela se orgulha do trabalho com carteira assinada. Juntando a renda dela e a do marido, são R$ 1.300 por mês. Os tempos são outros. Há nove meses, Antônia voltou a estudar. Conseguiu financiar a casa própria e, além disso, conquistou novos bens. Eu comprei meu armário, eu comprei o quarto da Yasmin, guarda-roupa, cama. A gente tem uma moto que serve para ele trabalhar. A história de Antônia é semelhante à de milhares de brasileiros. Uma revolução na vida e para melhor. Trabalho com carteira assinada, melhoria da renda, preocupação com os estudos, conquista de bens e tempo para o lazer. Nos últimos dez anos, 35 milhões de pessoas ingressaram na classe média, que passou de 38% da população em 2002 para 53% em 2011, somando hoje mais de 100 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos, são consideradas como classe média as famílias que vivem com renda por pessoa entre R$ 291 e R$ 1.019 por mês. E o governo quer saber quem é essa nova classe média brasileira. Por isso, lançou nesta quinta-feira o Vozes da Classe Média. Elas precisam dizer o que querem, que produto querem, que política social é necessária. E para isso, nós queremos que ela fale. Ela fale para que o governo ouça. Ela fale para que a sociedade ouça. Ela fale para que ela garanta a sustentabilidade necessária para que o protagonismo seja real. O projeto está dividido em duas fases. Na primeira, técnicos analisaram 28 pesquisas já existentes de instituições como IPEA, IBGE, CNI e DIESE, e chegaram às primeiras conclusões. Seis em cada dez brasileiros da classe média acreditam que a vida melhorou em vários aspectos, na saúde, na vida afetiva, em relação à cidade em que moram e na vida financeira. E 79% estão otimistas, acreditam que a vida financeira vai ficar melhor nos próximos anos. A expectativa é que essas 100 milhões de pessoas movimentem até o final do ano R$ 1 trilhão. De dois em dois meses, novos resultados vão ser divulgados. A segunda fase da pesquisa vai ser feita em 10 mil domicílios nas cinco regiões do país durante cinco anos. Assim a gente vai poder oferecer políticas mais customizadas possível, ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas necessitam, onde elas querem chegar. Assim nós vamos preparar o Estado para servi-las. O objetivo do governo é oferecer informações aos vários setores da economia e incrementar ações públicas para os brasileiros da classe média, como Antônia, que já passou pela luta da sobrevivência e agora luta para garantir uma vida melhor e se manter na classe média. Estou planejando o futuro para conseguir um emprego melhor. O desafio para frente é garantir que essas pessoas que ascenderam a classe média continuem o seu processo de ascensão e para isso a gente precisa desenhar políticas para isso.